Texto escrito pela vidente Miriana Soudo Durante as primeiras aparições dos dias 2 do mês de 1987, Nossa Senhora me ensinou uma oração especial que ela e eu seguimos rezando juntas hoje em dia. É uma oração por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Eu não posso revelar ainda muitos detalhes sobre esta oração porque está vinculada aos segredos. Porém, eu posso dizer que é uma oração contínua como o rosário. Mas é diferente do rosário. Na realidade, eu nunca rezo o rosário com a Virgem Maria porque ela não reza para si mesma. Ao invés disso, esta oração especial, suas palavras, estão dirigidas a Jesus. Um dia, o mundo poderá conhecer toda a oração. Porém, somente quando Nossa Senhora permitir que eu revele. Não esqueçam de ouvir o rosário. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e deixar os seus comentários. Amém. 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 Amém.